Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Sabe quando a pessoa completa é 18 anos e aí tem gente que fala Ah, vou comprar uma moto porque é barato, é fácil de manter, qualquer coisinha arruma. Muito bem. Mais ou menos. Não é bem assim que funciona. Nesses tempos eu fiz um vídeo falando um pouco sobre... Não lembro qual era o assunto e eu citava a questão de peças paralelas e originais. Que eu sempre dou preferência a peças originais. Por causa da questão da durabilidade e tal, né? Confiabilidade. Mas... Tem coisas que é complicado às vezes comprar na concessionária. Por exemplo, um amortecedor traseiro da Tenerê e Lander é R$ 1.800. Cara, R$ 1.800 se viesse um Hollins de competição ainda, mas um amortecedor normal eu acho meio absurdo. Tem algumas outras coisas que são bem caras também. Mas... O que que acontece? Eu... Eu tive um pequeno problema. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse pequeno problema. Foi uma burrice minha. Que acabou causando uma quebra de uma peça da minha moto. Mas o ponto é o seguinte. É sempre muito difícil, né? A gente saber, por exemplo, no mercado de peças paralelas, qual peça que realmente tem qualidade. No mercado de peças originais, o quanto vale realmente... No mercado de peças originais, da concessionária, o quanto realmente vale aquela peça. Que às vezes realmente é meio absurdo os valores cobrados. Mas eu... Cara, eu tive a experiência da pior forma possível. Eu tive esse problema na minha moto. Que quebrou aqui a parte do manicoto. E eu tava perto... Eu fui numa loja perto de casa e tal. Que eu costumo ir. E... Tava 30 reais a peça. E eu... Tá, vou comprar e vou trocar. Aí eu precisei dar uma saída com a moto. Troquei a peça. Mas assim... Pegando a peça eu já vi que ela era meio frágil. Mas ok. Beleza? É uma peça que teoricamente tu não vai mexer muito, né? E... Cara, eu fui tirar depois pra fazer um vídeo. Pra fazer esse vídeo que eu falei que eu tô fazendo. E a peça quebrou que nem uma casca de ovo. Quebrou assim, numa fragilidade absurda. Sabe? Quebrou de uma forma que... Assim... Eu não usei de nem um pouco de força. Eu vou mostrar depois no vídeo. Mas ela quebrou ridiculamente. E... E... Foi... Foi uma experiência bem ruim. E foi aquela experiência de meio que de... De... Uma lição assim. Um aprendizado, sabe? De tipo... Pô, por que que eu não fui na... Por que que eu não fui na Yamaha e não vi o valor da peça antes? Fui comprar outra paralela. E... Eu vou dizer... A diferença nem era tão grande. Uma diferença de 17 reais. E acabei me ferrando. E... Olha... Eu comprei de uma marca bem conhecida. Uma marca bem conhecida aqui no Brasil. De peças de moto. E... Só que eu não sei se eu dei o azar. Não sei se aquela peça ali realmente é mal feita por eles. Eu sei que é o seguinte. A peça quebrou que nem uma casca de ovo. Quando eu fui instalar de novo. Eu não fiz a mínima força. Eu... Eu... No vídeo. Eu tava fazendo vídeo. Ainda bem que eu tava fazendo vídeo. A peça simplesmente quebrou. Acho que se ela fosse de plástico. Ela não quebraria tão fácil. E... Agora eu tive que ir ali na Yamaha. A peça paralela eu paguei 30. Na Yamaha eu paguei 47. Uma diferença de 17 reais. Que eu poderia ter evitado. E... Agora eu gastei 77 reais. Numa peça. Por quê? Eu optei pela paralela. Talvez pela marca errada. Não sei. Sei que eu optei pela paralela. E acabei me dando mal. Acabei fazendo uma péssima compra. Que me deu um prejuízo de 30 reais. Mas... Mas... Fica a lição. Fica a lição também. Pra quem assiste meus vídeos. De... Antes de comprar. Peça paralela. De repente dá uma pesquisada. Sobre se tem algum review. Se tem alguma... Alguém que já usou aquela peça. O que essa pessoa achou, né? Eu acabei tomando prejuízo aí. Olha. Olha só. Quebrou. Sem o mínimo de esforço. E... Às vezes a gente fala, né? Tenta ver se a original não é... Não é mais ou menos o mesmo preço e tal. E às vezes a galera corre dos originais. A todo custo. Nesse caso... Compensaria total eu ter comprado primeiramente a original, né? Infelicidade minha. Mas é isso aí. Acontece, né? A gente vai aprendendo... Tomando uma retada na cabeça. Mas então é isso, grisada. Esse é o vídeo de hoje. Fica aqui o meu... Meu... Fica aqui a minha... A minha decepção. Utilizando uma peça paralela. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!